Apolônio de Tiana. A vida de Apolônio foi escrita por Filóstrato. Eu li essa tradução em inglês, tradução de Frederic Conibert pela Harvard University Press. E eu também li essa tradução em espanhol, feita pelo doutor Alberto Pajares, da Universidade Complutense de Madrid. Quem foi Apolônio de Tiana e de que forma ele está relacionado com a figura de Jesus e do apóstolo Paulo? Na primeira parte desse vídeo eu vou comentar sobre isso. Na segunda parte eu vou mostrar um resumo da vida de Apolônio e vou fazer comentários. Na terceira parte eu vou comentar sobre as fontes e os principais manuscritos da vida de Apolônio. O objetivo desse vídeo é apenas apresentar e discutir o texto sobre Apolônio e de Tiana. Eu vou colocar a fonte bibliográfica na legenda, citando o sobrenome do autor, o ano de edição do livro e o número da página. A fonte bibliográfica completa eu vou colocar abaixo, na descrição do vídeo e nos comentários. Primeira parte. O doutor Bart Ehrmann explica que Apolônio foi um filósofo que viveu na segunda metade do século I d.C. Apolônio foi seguidor dos ensinos de Pitágoras. Pitágoras foi um filósofo que viveu no século V a.C. A vida de Apolônio foi escrita por Filóstrato, por volta do ano 220 ou 230 d.C. O doutor Maurício Casei explica que Filóstrato era um sofista de Atenas que viveu por volta do ano 170 a 247 d.C. E comenta que Filóstrato escreveu a vida de Apolônio a pedido da imperatriz Júlia Domina. O doutor Maurício Casei comenta que Dorothy Murdoch, mais conhecida com o apelido Acharya, diz que Apolônio, de Tiana, Jesus e o apóstolo Paulo se referem à mesma pessoa. Mas o doutor Maurício Casei explica que não existe nenhuma fonte histórica que afirme isso. O doutor Bart Ehrman comenta que, embora existam semelhanças entre as narrativas sobre Jesus e as narrativas sobre Apolônio, os dois são personagens históricos diferentes. Bart Ehrman explica que Apolônio viveu depois de Jesus, durante a segunda metade do século I d.C. O fato de o doutor Maurício Casei e o doutor Bart Ehrman afirmarem que Apolônio, Jesus e Paulo sejam personagens históricos diferentes, talvez possa gerar um questionamento de se o doutor Maurício Casei e o doutor Bart Ehrman estão sendo imparciais ou não. Embora eu não acredite que alguém consiga ser 100% imparcial, mas, pelo menos para tentar ser o mais imparcial possível, é que eu cite esses dois acadêmicos, pois eles não se consideram como cristãos, eles não se consideram religiosos. O doutor Maurício Casei diz não ser cristão e é reconhecido como não religioso. O doutor Bart Ehrman, na página 13, diz Não sou cristão, nem tenho o compromisso de defender uma causa ou uma agenda cristã. Sou agnóstico, com inclinações ateístas. Em minha vida e visão de mundo seriam basicamente as mesmas, tenha Jesus existido ou não. Caso queira comentar a questão de se Jesus existiu ou não, por gentileza, não comente aqui neste vídeo. Comente no meu vídeo chamado Jesus Histórico. Por gentileza. O doutor Bart Ehrman comenta que, um pouco mais de um século depois da morte de Apolônio, o imperador romano Caracala, o qual governou entre os anos 198 e 217 d.C., construiu na cidade de Tiana um santuário para Apolônio. O imperador romano Aureliano, que governou entre os anos 270 e 275 d.C., que era um adorador do Deus Sol, também considerava Apolônio como divino. Segunda parte. Para fazer o resumo da vida de Apolônio, eu li uma tradução em inglês e uma tradução em espanhol. Esta tradução em inglês, além do texto da vida de Apolônio, possui também uma pequena introdução com poucas anotações de rodapé. Esta tradução em espanhol, além do texto da vida de Apolônio, possui uma grande introdução com 59 páginas, além de muitas notas de rodapé. A introdução deste livro em espanhol contém uma parte falando sobre filóstrato, outra parte falando sobre Apolônio, outra sobre os milagres relacionados a Apolônio, outra sobre cronologia, e outra parte falando sobre as fontes e os manuscritos sobre Apolônio, além de outros detalhes. Esta narrativa da vida de Apolônio é dividida em oito livros, e cada livro é dividido em capítulos. Os oito livros da vida de Apolônio já estão contidos neste volume único. Neste resumo, o primeiro vou falar do nascimento de Apolônio, depois das viagens e milagres, e por fim da morte subida ao céu e a aparição. Nascimento de Apolônio Apolônio nasceu na cidade grega de Etiana, na Capadócia, e ele era de uma família rica. Quando a mãe de Apolônio estava grávida dele, um demônio egípcio chamado Proteus apareceu diante dela e disse que ele mesmo, Proteus, é quem iria nascer dela. Segundo a concordância de James Strong, com relação à palavra demônio, que em grego pode ser daimon ou daimonion, embora no Novo Testamento tenha apenas um sentido negativo, tais palavras em outros contextos podem ter um sentido positivo. A mãe de Apolônio, próximo ao momento de dar à luz, dormiu e sonhou com cisnes, que cantavam ao redor dela. Os moradores afirmavam que Apolônio era filho de Zeus, mas Apolônio dizia que seu pai também se chamava Apolônio. Apolônio passou a ser vegetariano, andava descalço, deixou o cabelo crescer e passou a morar no templo do deus Asclepio. Apolônio vivia em abstinência sexual. Apolônio também fez abstinência de falar por cinco anos. Com relação à palavra Zeus, há quem entenda que a palavra Zeus e a palavra Deus significam a mesma coisa, tendo o mesmo sentido. O doutor João Evangelista Martins Terra explica que não, mas esse assunto fica para outro vídeo. Viagens e milagres. Apolônio, em suas viagens, visitou Antioquia e depois foi para a Índia. Apolônio tinha sete discípulos. Apolônio chegou a Nínive e conheceu um homem chamado Damis, o qual veio a ser o seu companheiro de viagem. É dito que Apolônio conhecia todos os idiomas, sem nunca ter estudado. Pesquise no YouTube a história de um homem pobre de Minas Gerais chamado Edvalson Bispo dos Santos, mais conhecido como Galinha Tonta, o qual, de acordo com a reportagem, aprendeu inglês, alemão e japonês por meio de sonhos. Alguns consideravam Apolônio como divino. O doutor Alberto Parcares, na página 21, comenta que os seres humanos considerados como imortais e com poderes sobrenaturais eram chamados divinos. Na Bíblia, a palavra Deus, que no hebraico é Elohim, também é utilizada referindo-se a seres humanos, com o sentido de ser humano com grande autoridade. Apolônio chegou à Babilônia e disse que os eunucos ainda possuíam desejos. Um rei ofereceu a Apolônio dez pedidos, mas Apolônio apenas pediu ao rei que desse um pedaço de terra ao povo. Apolônio era contra a caça esportiva e era contra o sacrifício de animais. Apolônio não era apegado ao dinheiro. Em suas viagens, Apolônio encontrou uma aparição de um tipo de vampiro chamado Empusa. Apolônio viu hindus praticando a levitação. Apolônio e um homem chamado Iarcas conversaram sobre a origem do mundo e dos deuses. Havia um homem possuído por demônio e o demônio mandava tal homem para lugares desertos. Compare com Mateus 12, verso 43. Apolônio livrou o povo de Éfeso de uma praga de enfermidade. Apolônio ordenou apedrejar um demônio transfigurado em pessoa. Outro homem apareceu possuído por demônio e o demônio, ao ver Apolônio, ficou em chamas. Na Bíblia fala-se tanto de Jesus expulsando demônios, quanto de outras pessoas expulsando demônios. Apolônio detectou uma serpente, uma Empusa, transfigurada em mulher. Na Bíblia também encontramos a ideia de transfiguração. Curiosamente, Apolônio criticou o elogio feito ao deus grego Zeus. Apolônio disse que o imperador romano Nero era uma besta, ou seja, um animal feroz. Compare com as bestas do Apocalipse, 13, versos 11 e 12. Apolônio despertou uma mulher aparentemente morta. Na Bíblia encontramos várias narrativas de pessoas ressuscitadas. Apolônio encontrou uma criança com três cabeças e uma vaca falante. Veja no YouTube a história de uma mulher de duas cabeças, ou seja, trata-se de gêmeas de céfalas. Na Bíblia fala-se sobre a serpente falante e sobre a mula falante. As interpretações variam. Uns entendem ser linguagem figurada. Dos que entendem ser literal, uns pensam que se trata de telepatia, outros de voz literal. Apolônio foi para Alexandria, no Egito. Vespasiano conversou com Apolônio e o convidou para uma viagem. Um rei se transformou em um leão. Na Bíblia também fala-se sobre materialização. Apolônio viajou para a Etiópia. Apolônio viu altares ao Deus desconhecido. Na Bíblia também fala-se sobre um altar ao Deus desconhecido. Apolônio tinha o costume de cultuar o Deus Sol. Apolônio falou sobre o general Tito, o qual destruiu Jerusalém, a qual ficou cheia de cadáveres. Apolônio foi preso e escapou das correntes. De forma milagrosa. E dames, com isso, percebeu que a natureza de Apolônio era divina, sobrenatural. Morte, subida ao céu e aparição. Uns dizem que Apolônio viveu até os 80 anos. Outros, até mais de 90. E outros, até mais de 100 anos. Uns dizem que Apolônio morreu em Éfeso. Outros afirmam que Apolônio morreu em Lindos, desaparecendo dentro do templo de Atenéa. E outros dizem que Apolônio morreu em Creta. E quando chegou ao santuário de Dictina, ouviu-se mulheres cantando. Suba da terra, suba para o céu, suba. Filóstrato diz que não encontrou o túmulo de Apolônio em nenhum lugar. Um jovem que não acreditava na imortalidade da alma, havia invocado Apolônio durante nove meses. Mas, como Apolônio não o respondia, o jovem dizia que Apolônio estava morto. Até que um dia, esse jovem viu Apolônio. Porém, só ele o conseguia ver e ouvir. O jovem ouvia Apolônio dizendo que a alma, de fato, é imortal. A Bíblia fala de Jesus levado ao céu. E também fala de Elias levado ao céu. Fontes, manuscritos. O próprio Filóstrato menciona quais foram suas fontes que serviram para escrever a vida de Apolônio. As fontes que Filóstrato utilizou são Tradições orais locais, cartas escritas pelo próprio Apolônio, um relato de Dames de Nínive, um livro de Máximos de Egas e quatro livros de Merágenes. Dames de Nínive escreveu um relato sobre Apolônio. A imperatriz Júlia ficou sabendo desses relatos e ordenou que Filóstrato fizesse uma edição melhorada. O doutor Alberto Pajares fala sobre os melhores manuscritos que temos na vida de Apolônio. O doutor Cristóféu de Moen, no livro Theosophistes, fala sobre a datação desses manuscritos. E para finalizar, os melhores manuscritos que trazem a vida de Apolônio são E os manuscritos menos importantes são Palatino 329, século XIV Vratislavense, século XV Foi perdido na Segunda Guerra Mundial Vaticano 1016, século XV Lugdunense 73, século XIV Marciano 391, século XV E Marciano 392, século XV O doutor Alberto Pajares, na página 24, explica que a obra Horas do Dia e da Noite, em grego nuctemeron, é uma obra que na verdade não foi escrita por Apolônio. Muito obrigado!